Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Watch Dogs para PC. No episódio passado, regressámos, ou melhor, retomámos as missões da campanha, não é? Andámos ali a fazer, foi mais uma espécie de investigação, não é? Andámos primeiro a investigar ali uma situação e depois ajudámos ali um indivíduo a safar-se ali de uma data de máfias. Tudo bem-sucedido à primeira, agora vamos aqui continuar a nossa campanha, as missões da campanha. Vamos aqui continuar e siga, vamos já embora, começar já o caminho. E vamos embora, siga! This brings the toll of Missing Willem to what tank is here. A hacker demonstratou a flaw in the power grid. Hacker Raymond King is a hero, not a villain. Sivago CTO-S is vulnerable. Citizens are vulnerable. Take back control. Wei, estamos a mandar menos postos, zobacz, agora, não é? Deve ser aqui dentro, não é? Exatamente. Olho! Olha o Jordi, o que é que o Jordi está ali a fazer? Ai, este gajo é... este gajo é maluco, não é? Não, não, eu preciso de ajuda. Eu esperava que você pudesse envolver estes gajos em uma pesquisa de gangland de algum tipo. Eu tenho alguns pontos que eu preciso ligar e, você sabe, me dê-me esses favoritos. Eu não dê-me nada de você. Dê-me o explosivo, algo que eu posso carregar. Tudo bem. Estes dois gajos são um negócio de uma pesquisa de um trabalho de gabinete. Você já viu a forma que eles tentaram me levar? Eu estou conduzindo esta espécie de carro de musculatura, прямо dos anos 70. Você sabe quando um automobil, um acidente, ainda foi chamado de carro de carro? Vamos lá. Então, estes geniosos aqui pensam que vão me arragar na rua com algum tipo de plástico, eco-friendly, que só faz esse estranho... PING! Bãozina em uma panela. Aqui, holda. Great. Obrigado. Este é o que eu tenho para você. É um... Sticky ball. Vê? É um... Sticks. Cool, hein? É um estupido que eles estão no carboidão e eles ficam no carboidão. Eles estão tão malvados, mas eu não sei se liga ou se liga ou se liga ou se liga. Apenas eu só coloquei o meu 45 e coloquei um pouco de tornozinhos em suas faces. Então, este é o que eu tenho. Você pode lidar com tudo isso para mim? Não tem jeito. Podemos fazer isso? Faz isso? Sim, é tipo uma... uma torta de prática. O que você acha? Fala de prática de prática? Jordi... Eu não preciso de prática de prática. Não, deixe-me dar um pouco mais claro. Jordi! Caralho! Ok. Não temos 40, né? Ok. Não, está forte. Era isto que querias? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em TC. Vamos para acelerar. Vamos lá. Vamo aqui em Raqq. Vá aqui em Irac. A Reduck. Agora ele vai ficar por cima. 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 O que é que é que? Agora ele vai ficar por cima. 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 Agora eles vão ficar por cima. E agora vamos ter que ir atrás deste gajo, é isso? E aí a sério que ficaste aí preso men? Onde é que ele anda? Já está aqui! E aí E aí E aí E aí Carazes, não fui a tempo! E aí E aí E aí Bora 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 E aí 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 O que ele está chegando ao meu lado? Um pequeno mal-fraigado deveria convidar-me a me ajudar. Eu dou, mas eu também posso levar. O que ele está chegando? O que é isso? Come on, cara! E agora? Isso não é engraçado. Ei, amigo, você acha que é um amigo? O que é o Iraque? Não, 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 não! Não se preocupe sobre o Iraque, preocupe sobre mim! Não, eu sou o seu amigo. O que você quer? Você vai ser meus olhos e os olhos dentro de Rossi, Fremont. Não, 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 o Iraque vai me matar! Sim, o que ele fará quando lhe envio tudo o que tenho? Quer ver mais? Não! Erase essa coisa, por favor! Você vai jogar como um bom pequeno bug? E eu vou. Estarei em contato. Estás tramadinho, puto! Ok, missão completa. E agora? Não temos? Não temos? Próxima missão de campanha? E agora? Aqui, ative para mim! Vem me comusal. Diga-me como chegar perto ao Iraque. Ah, oh, você não vai chegar perto ao Iraque. Porra, ele nunca sai. Você quer retencer a resposta? Espera, espera... Ah, 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 eh... the auction! Ah, ah, ah! Ah, ah! Éh, ah! Ehh, ah... Eh... Um... Ah! Like ah, ah! Um, ah, ah! along com a... Uh! Como você não vai quebrar contra um contos. Um, ah, d, um convite. Então dá-me um convite! Ah, quem você pensê eu sou? Tudo bem, tudo bem... я falado de conto. flowexuyável! Ok. Ok, é para ali agora, então vamos continuar aqui com a campanha, ou seja, neste episódio e vamos só fazer missões da campanha. Ok, siga, mais uma missãozinha, migalhas de pão. Segue a pasta do leilão e fica atento às entregas. Segue a pasta do leilão e fica atento às entregas do leilão e fica atento às entregas do leilão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os caras estão pegando uma coisa antiga ganchada. Um balão de balão. Realmente? Isso realmente funciona? Nunca vi uma dessas. Por que eles fazem isso? Eles são todos os ctos. Ninguém que assiste a monitor vai ver todos os balões. Eles estão tentando confiar o software de detectação. Interessante. A minha conta bancária, dois mil e tal paus. A minha conta bancária, dois mil e tal paus. Já trocaram de mano. A gente vai trocar para este. A gente vai trocar para este. Umh... Umh... Os almoço do andarier! Celeza não tem um bolço em uma alimentação. A gente tem uma superfile aqui. Estão seguindo. Talvez eu veja o que elas estão indo. Dê-me um secundário. O que tem perto do de baixo? Acho que essa vai ser um descanso. Outro para o outro uso. Certo. Um... Umh... Espera. Há uma marina antiga, criada por Lucky Quinn em 1967. Isso deve ser. Diz que foi perto do público desde os anos 80. Diz que foi perto do público desde os anos 80. Será que conseguimos ir atrás dele sem ele fugir? Vai parar ali, né? Ok, parou ali. Não estou nada, as saídas, as ruas da missão. Então, vamos lá. Vamos lá, por baixo d'água. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ok, vamos lá experimentar aqui isto, isto é logo para detectar os gases todos, por acaso nunca tinha usado isto, então vamos lá para aqui, o que é que temos aqui, distrair, lá o fundo também é distrair, este, para já não interessa, este, este não tem nada, explodir, o que para de a explodir este, cabral, vamos lá, vamos lá, não me dê a camiseta, só para fazer isso, eu sei que o final vai chegar, não vejo nada, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Ok, vamos voltar, vamos lá, 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 Não deixe sua guarda Oh, Jesus! O que é isso? Ah, cê. Agora meus ouvidos estão brilhando Não deixe sua guarda Ops Tem que ser assim senão Já fatão, né? Ok, tá feito Ops 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 Ok, tá feito Ops Ok, tá feito Ops 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 temos 5 pontos temos 5 pontos que vamos usá-los onde? isto aqui é o quê? aumenta a velocidade da troca de arma aqui é perito de encaçadara este é demolidor perito vamos ver aqui este acho que está feito aqui podemos este bateria extra vamos aqui para a bateria extra fica já este feito também só nos falta aqui este isto aqui é incremento de acto multibanco aumenta a quantidade de dinheiro de ganho para tirar nos multibancos detetor de perfis otimizado ah ok marco os civis que as melhores recompensas isto é só para termos mais dinheiro por isso o mais importante era o resto ok para já está feito fazer mais um acto aqui aí é 2.260 pounds sim senhor aqui é pessoal pessoal rico agora outro aqui chave de sistema estão vendo que isto é uma zona rica e pronto pessoal vamos ficar por aqui ah vou só vou só fazer aqui uma uma viagem rápida para gravar o jogo agora já temos aqui muitos esconderijos já à escolha e vamos dormir até vamos dormir um dia em tarde e pronto e pronto agora sim vamos ficar por aqui pessoal espero que tenham gostado deste episódio foi um episódio onde avançámos mais na campanha avançámos aqui mais na campanha e não fizemos missões nenhumas secundárias no próximo episódio ainda vou pensar se vamos fazer mais um episódio só com campanhas só com missões de campanha ou se vamos fazer se vamos fazer aqui se vamos aqui limpar mais algumas missões secundárias logo se vê logo vejo logo depois eu decido o que será melhor para não estar a avançar muito na campanha e deixar as outras missões para trás logo vemos ok pessoal espero que tenham gostado então deste episódio se gostaram já sabem o que fazer é o habitual um likezinho aí no vídeo para ajudar na partilha e para ajudar a chegar a mais pessoal e ao vosso apoiozinho é a maneira que vocês têm de me dar o vosso o vosso grande apoio partilhar também o vídeo com os vossos amigos aí nas vossas redes sociais se quiserem comentar força comentem não não fiquem tímidos ok não fiquem tímidos podem comentarem à vontade críticas construtivas se acharem que eu estou a fazer alguma coisa mal e algo que vocês acham que eu possa melhorar nos meus vídeos para 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 vos entreter melhor também deixem sugestões deixem aí sugestões todas as sugestões são válidas eu leio os comentários todos e e pronto é isso pessoal vemos-nos então no próximo episódio vou ver vou ver ainda como estava a dizer se vamos continuar com a campanha ou se vamos limpar mais algumas missões secundárias logo se vê até lá fiquem bem e fui e e e e e e e Legenda por Sônia Ruberti